Além da gripe, a dengue também preocupa bastante, viu? Prudente vive uma epidemia, a gente tem falado bastante sobre isso, tanto que a Câmara Municipal pediu a criação de um comitê de crise de combate à doença. Esse pedido já foi encaminhado para a Prefeitura, afinal são quase mil casos registrados, uma morte confirmada e outra que está em investigação. Rubens Nakato está em frente à Prefeitura e ao vivo tem os detalhes para a gente. Nakato, o que os vereadores pediram exatamente nesse comitê? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Os vereadores pediram na criação desse comitê de crise para que toda a sociedade, instituições, entidades, enfim, trabalhem em conjunto, integradas no combate à dengue aqui em Presidente Prudente. Os vereadores disseram que, apesar das medidas que já vêm sendo tomadas desde o início do ano, melhor dizendo, desde o ano passado para cá, elas pouco surtiram resultado diante do grande número de casos do avanço da dengue em Presidente Prudente. E eu conversei há pouco também com o presidente da Câmara, vereador Demerson Dias, que disse ainda, que sugeriu, melhor dizendo, a criação de mais ambulatórios de atendimento de saúde pela cidade, porque ele citou ainda que as unidades de saúde aqui em Presidente Prudente já estão trabalhando no limite com superlotação, devido também à grande quantidade de pacientes que chegam ali com sintoma da dengue. Então, eu conversei com ele mais cedo, vamos ouvir o que ele disse. O primeiro passo é o acolhimento do paciente, né? Quando ele chega na unidade de saúde, ele não está tendo nem cadeira para sentar. Então, a gente propõe também umas tendas que façam o acolhimento, porque com a tenda, com enfermeiros, com auxiliares e médicos, vai dar o primeiro acolhimento ao paciente quando chega na unidade. Fazer enfrentamento, fazer os mutirões de limpeza, a nebulização. Nós estamos correndo um sério risco de vida por duas situações. Primeiro, pegar a dengue através do mosquito Aedes. E segundo, quando se precisa de uma UTI, uma semi-UTI no hospital, eles estão superlotados. Pois é, Casagrande, esse pedido partiu, inclusive, depois da segunda morte com suspeita de dengue aqui em Presidente Prudente. A Vigilância Epidemiológica já havia confirmado a morte por dengue de uma mulher de 49 anos e, ainda esta semana, uma mulher de 37 anos que estava grávida, inclusive, acabou morrendo também. E no atestado de óbito, lá estava por dengue hemorrágica, mas, pela Vigilância Epidemiológica, esse caso ainda é tratado como suspeito, mas, em breve, deve ser confirmado diante de toda essa situação. Esse pedido já foi encaminhado, aqui a Prefeitura já foi protocolado. E a Prefeitura informou para a gente, por meio de nota, que toda sugestão no sentido de conter o avanço da dengue aqui em Presidente Prudente é muito bem-vinda. E a Vigilância Epidemiológica e também a Secretaria Municipal de Saúde já estão analisando esse pedido da criação de um comitê de crise. Casa Grande. O trabalho feito em Presidente Prudente, a gente não pode negar, é um dos melhores quando o assunto é a prevenção de dengue aqui nas principais cidades da região. A gente vê que tem uma questão muito de campanhas educativas, de conscientização, além dos mutirões que são feitos. Então, é um tipo de reforço. Quando se tem esse comitê de crise, é mais uma forma de aprimorar todo esse trabalho. É uma coisa que poderia ter sido feita em Rio Preto, por exemplo, que vive uma situação completamente fora de controle. São quase 15 mil casos confirmados. Número de mortes que vai crescendo conforme as semanas vão passando. Então, é um caso que realmente precisa de atenção por parte do Poder Público. Nessa hora, não tem aquela rivalidade entre executivo e legislativo. Todo mundo tem que se unir. E, claro, que eu sempre falo aqui, Nakato, com o apoio das pessoas, não adianta o Poder Público se mexer se o povo deixa o quintal, aquela porcalheira, tudo jogado, tudo sujo, que aí não adianta, não há milagre que resolva tudo isso. Obrigado pela participação, Nakato, de Prudente, ao vivo com a gente no nosso SBT Interior.